Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dothfuls, hoje estamos aqui no duo Sombra, que desta vez não usamos nenhuma classe assim em específico, dividimos a time em dois. E portanto o primeiro duo é Sadida e Steamer, Sadida que foi de modo retirada de PM e o Steamer de dano crítico. Eu aqui começo logo mal o combate, porque eu não estou já com o veneno paralisante, que seria interessante. Portanto vou acabar por jogar com a Lunática, embora o combate não é assim muito complicado, basta que o Sadida tire alguns PMs com alguns feitiços e já está bom, não é preciso infectar toda a gente e tirar a PM. Portanto o primeiro monstro que eu quero matar é aquele ali, é o Tec, por acaso não sei o nome dos monstros, o Tec Sombra. E portanto aqui eu estava a pensar se batia no monstro ou se estava a alcançar a Lunática, eu vou acabar a poder alcançar a Lunática para ela poder tirar por o estado infectado de longe. Também se repararem no turno 1, coloquei um char ali com o Sadida que é para o Sombra ir lá bater a minha veta. Já vou apresentar um bocadinho os monstros. Para já aqui o foco da estratégia é tirar PMs ali da silhueta, porque a silhueta tira-nos 10 PMs inesquiváveis. Isto daqui estou a dar grande tryhard na louca, até estou-lhe a dar PM. Isto daqui o Ultra Poderosa também está a ajudar bastante. Agora o Sadida a controlar as invocações fica bem mais simples, viram-me com o estado infectado ali de longe. Portanto, por isso é que o Sadida a criar também é bastante forte. Portanto aqui eu queria matar aquele, só que ele estava muito longe. Portanto vamos acabar só por bater assim de longe com os feitiços normais. E este aqui que avançou ao mais chato, o Carvoar, ele lança um buff que se tu bateres nele perdes PA's. E portanto esse eu mostro que normalmente se deixa assim para matar no turno 4, se possível, claro. Daqui eu bati e perdi PA's. Também obriguei o Sombra a ir ali para cima, tinha colocado uma árvore no turno anterior. Portanto o Sombra voltou para a posição e bateu o Naro. Portanto nós vamos fazer isso até matarmos os monstros todos. Daqui o Sadida vai... Eu acho que não vou no Sadida. Eu vou matar o Noctulula, ou pelo menos tentar. E a Arpadora, eu acho que não vai chegar a passar. A Arpadora não bateu no Noctulula. Mas não assim também não foi grave. Até agora sim apresentando um bocadinho os monstros. Temos o Sombra que é o Boss do Calabouço. O Boss que tem... Deixa eu ver quanto ao alcance é que ele tem. Tem o Feitiço em que bate tudo que esteja à volta de 3 células. O Feitiço que faz até bom dano. Depois tem o Feitiço em linha reta com 7 de alcance. E é esse Feitiço que a gente explora no turno 1. Que é para o Boss andar sempre ali longe de nós. Portanto o Boss nunca nos atrapalha. Se conseguimos meter sempre ali uma invocação, turno sim, turno não. E portanto agora o Simmer vai finalizar o Carvoar. Ainda sobram ali 3 PAs. Quase que mata o Noctulula. Para já está safe. Esse glifo branco dessa bola aí dá 20% de dano a mais. Quem estiver dentro. Portanto é sempre bom matar os monstros de dentro do glifo se possível. Doçado ainda continua ali a fazer das suas com a ultrapoderosa de atirar bastantes PMs. Menos 4 PMs com a ultrapoderosa. Portanto este Feitiço que estávamos a falar, o Sombra invoca uma cópia. E essa cópia dele tem 2 Feitiços, ambos com 5 de alcance. E um dos Feitiços é sem linha de visão e tira-vos 10 PMs durante um turno. Esse Feitiço é desbufável. Eu aqui pensei que estava a jogar com o Groot. E queria desbufar o Steamer, que eu queria tirar os PMs do Steamer. Mas esqueci-me que não estava a jogar com o Groot, estava a jogar com o Feitiço que colocou o estado infectado. E eu vou pensar que o Steamer estava sem os PMs agora, estava pronto para andar, mas não estava. Então daqui estou a pensar numa maneira de apanhar ali o nosso amigo. Provavelmente tinha matado o monstro se não fosse a árvore. Este é o meu nome do Cravo. Então daqui ele volta a focar no Steamer para tirar PM. E depois o outro Feitiço com 5 de alcance. O Feitiço basicamente bate, mas bate em função da tua ilusão. Ou seja, quanto menos dano tiveres voado durante o combate, menos leves dano. Sendo que esse Feitiço também coloca ilusão. Pronto, depois em termos de monstro, o Carvoar, que é aquele monstro que quando bates tira PA, tem 1 de alcance. Portanto bate no corpo a corpo, tem um Feitiço que não de alcance. E tem um Feitiço com 3 de alcance que empurra 3 casas e tira PA. O Nocturula não é muito perigoso. Portanto, eu mostro que tem 4 de alcance apenas. E depois também tem um Feitiço que, por acaso, tem um bocadinho de alcance. 4 de tudo que estiver à volta de 6 células. É um Feitiço assim meio estranho. Portanto, aqui o objetivo. Para bater no sombra, vocês têm que deixar a silhueta do sombra dentro do glifo branco. E o sombra tem que estar fora do glifo branco. Portanto, o que eu vou fazer é a ideia do Sadi da jogar tirada de PM. É precisamente essa. É deixar o silhueta dentro do glifo branco. E depois tirar PMs com o Sadi da capela, não se mexer. A silhueta, tanto a silhueta como o sombra, só podem ser empurrados ou puxados uma vez por turno. Portanto, aqui eu tenho uma hipótese de meter dentro outra vez. Graças ao Brute. E aqui eu vou tentar tirar alguns PMs, que é para ele também não se mexer muito. E o Steamer agora a mandar grande dano. Eu aqui até vou empurrar uma vez o sombra, que é para ele não... Não fazer nada. Portanto, aqui não vai ser, quer dizer, eu acho que é possível. Ah, já sei, aqui eu acho que o Steamer vai fazer uma boa jogada, vamos ver. Já não me lembro se ele vai fazer o que eu penso que vai fazer. Vamos pôr mais uma Ultra Poderosa em campo. O Steamer que está a jogar com a variante de aspiração. E a variante de aspiração que permite meter uma torre logo no nível 3. E portanto, a ideia é fazer, meter a extra torre nível 3. E depois, só que aqui estou sem PMs. Depois eu aqui estou sem PMs, portanto não vou poder fazer grande coisa. Porque eu nem sequer tenho linha de visão para usar o feitiço na silhueta. Daqui vamos ver o que é que a silhueta vai fazer. Vai tirar PM do Sadida. É bom para o Sadida. Eu aqui não tenho propriamente nada para tirar a árvore da minha frente. Portanto, o que eu vou fazer vai ser um Groot. E vou liberar. Que é para tirar aquilo da minha frente. Ainda vou conseguir tirar PM ali dos dois. Portanto, uma boa jogada do Sadida. Consegui liberar-se ali um bocadinho daquela árvore que estava a atrapalhar a linha de visão. E agora o Steamer vai sim fazer aquela jogada que até se podia ter feito desde o início. Que vai ser colocar a torre. Aqui estava a pensar em usar a maré também para trocar. Mas eu vou optar por meter a torre diretamente no nível 3. Usa a luneta. Faça em moscada a bater 2800 e depois usa a flaminha. E portanto, uma boa jogada do Steamer que faz o kill. E agora temos um duo mais complicado. Fekka e Sekrir. A mesma estratégia. No turno 1 colocamos ali um Shark que é para dar bait no som. Uma sombra para ele e para cima. Tiramos o alcance do Tega. Deixa-me ver se ele tem alcance ajustável. O sombreiro ou já não sei até que sombra. Tem alcance ajustável. Exatamente. Tem 7 alcances o feitiço dele. Portanto, tirar alcance é bom. É útil. Tem um feitiço que tem alcance mínimo. Portanto, vai de 5 a 7 alcance. Portanto, ele não pode usar esse feitiço no corpo a corpo. E depois, o que faltava dizer, é que ele também mete um feitiço que dá buff aos seus aliados. Portanto, é sempre bom matar esse primeiro porque é um monstro que dá buff aos aliados. Dá feitiços novos aos aliados. Ou assim. É sempre bom matá-lo. Portanto, aqui vamos novamente dar bait no sombra. Eu creio aqui que o sombra vai ir para cima para bater na espada. Aliás, o que eu vou fazer é dar bait com o próprio secret. A espada vai puxar o secret. E o sombra vai lá em cima outra vez para bater no secret. Isso é muito bom porque ganhamos algum tempo. E aqui tempo é fundamental. O tempo de matar ali alguns monstros, pelo menos. Já matamos um. Agora falta matar o outro. Portanto, aqui deixo 5 PA's no fim para bater no Carvoir. Porque senão ele tira-me os PA's que ele ainda estava com o buff. E o secret, parecendo que não. Mesmo com pouco alcance, a build chance que permite bater um bocadinho de longe. Daqui a espada que tira o secret da linha de visão do sombra, que assim ele não consegue bater. Depois no turno seguinte vamos tentar fazer a mesma coisa. Meter ali alguém para dar bait no sombra e por aí vai. Aqui não dei CC. O Carvoir já não tem o buff. Aqui podia ter feito o ataque nebuloso primeiro, que é para dar boost chance. E portanto vai ser o secret. O secret também podia ter batido a primeira condensação dentro do glyph. Teria batido um bocadinho mais. E não teria ficado preso e provavelmente teria feito o kill. Mas a espada vai conseguir fazer o kill. Porque o monstro tinha fraqueza neutro. E portanto aqui metemos a espada. Bom, aqui a espada funcionou um bocadinho mal porque o sombra foi por baixo em vez de ir por cima. Mas também só falta agora a sombra e a silhueta. E portanto aqui fazemos o reforço. Empurramos o sombra para garantir que o sombra não nos vai chatear nos primeiros turnos. Fazemos uma atraxia. E lá está. Aquela silhueta tem 5 de alcance. Portanto convém que está um bocadinho afastado. Portanto aqui vai ser importante controlar um bocadinho a inteligência artificial dos monstros. Então aqui vou pôr uma aracno na tentativa de fazer com que a silhueta ande 5 pm. A questão é que o feitiço dele bate 40% em função da tua erosão. Portanto se o monstro tiver fluvite. Neste caso o teu aliado está fluvite. Nunca levou nenhum dano durante o combate. Ele não vai bater nada. Portanto aqui a ideia seria o Seger ter metido pelo menos ali uma flamixa na aracno. Que se calhar a silhueta teria na aracno. Portanto aqui temos a transposição disponível para meter a silhueta dentro do glifo. O problema é que o Seger joga depois do Feca. Portanto é o Feca que tem que posicionar. Devia ter sido ao contrário. Portanto aqui vamos ver o que a silhueta vai fazer. A silhueta avança quase que fica dentro do glifo. Portanto aqui o Feca só tem que vai ter que usar mesmo o TP. Porque está sem PMs. Não consegue fazer grande coisa. Vai ter que saltar e fazer uma borrasca que mete a silhueta dentro do glifo. E agora cabe ao Seger de bater um bocadinho. Daqui o Seger tem que bater com tudo. Tem que explorar o facto do sombra. Ah não. Aqui vou jogar safe. Vou jogar safe que é para prender a silhueta. Que é para ela terminar o glifo ali. Mas eu não sei se vai funcionar assim tanto. E vou puxar ali um bocadinho. Aqui não vai funcionar porque a espada foi puxada pelo sombra. E o próprio Feca também. Portanto a silhueta vai fugir. Mas não ficou assim tão mal. Aqui vou poder fazer um reforço e uma borrasca. Portanto aqui tive alguma sorte com o posicionamento. E vou fazer pelo menos uma atoraxia. Porque a Feca também não temos provavelmente muita cura. E tanto aqui vai ser bater com tudo. Aproveitar o dano. Vamos fazer uma projeção e ficar colado à silhueta. Com a espada ainda batemos ali um bocadinho. E vamos tentar bloquear a silhueta. Aqui o sombra vai focar em matar a aracno. Mas aqui não está muito mal. Porque a silhueta vai andar para o lado. Então aqui eu só tenho que empurrar o sombra. Para garantir que ele não está no glifo. Portanto há alguma sorte com o posicionamento. Embora o silhueta vai para o lado. Porque é onde fica mais longe. E vamos conseguir matar o sombra. Portanto é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Até ao próximo. E até ao próximo.